Vocês mandaram as suas receitas favoritas e depois de uma difícil escolha, hoje a gente vai conhecer a primeira vencedora da noite. É isso aí, ela participou da promoção Receita Favorita da Tramontina e garantiu seu lugar para assistir a grande final da competição hoje. Bom, sem mais delongas, eu vou convidar Carol para vir aqui na cozinha. Tudo bem? Tudo joia, muito obrigada. Carol, antes de a gente começar a cozinhar, eu queria saber um pouquinho de você, o que você faz, de onde você vem e, claro, qual é a sua receita favorita. Legal. Bom, meu nome é Carol Ghali, sou médica veterinária, tenho 40 anos, nasci em São Paulo, morei em alguns países distintos, diferentes, como França, Porto Rico e agora eu moro em Ribeirão Preto. E a minha receita favorita eu chamo de melhor espaguete com polvo à Provençal do mundo. É o espaguete com polvo à Provençal. E como faz esse seu prato, sua receita favorita? Conta para mim como faz. É muito fácil. Polvo, pressão, um pouquinho de água, louro, cebola roxa picadinha, pimenta a dedo de moça, salsinha, depois dá uma grelhada com especiarias e todo esse caldo do polvo eu coloco com o macarrão integral. E depois o macarrãozinho, o polvinho, fica delicioso. Você se incomodaria de a gente fazer uma livre interpretação do seu prato? Claro que não, vai ser muito legal experimentar a receita de vocês. Então tá ótimo, vamos botar a mão na massa, vou começar fazendo um polvo aqui, tá? De ingrediente em comum com você, tem aqui a cebola e o limão. A cebola, diferente de você, eu corto só ela no meio, tá? Louro também parece que você utiliza, né? E eu utilizo um pouquinho, só um cheirinho só de vinho branco seco, tá? Gengibre e nabo, tá? Só colocar na água fervendo agora. Diferente de você, Carol, não coloca na pressão, aí eu dou um banho assim de água fervendo, para enrolar menos o polvo. Coloca, tira, cerca de 5 segundos, e aí depois pode mergulhar. Eu costumo deixar de 40 a 50 minutos. E agora a gente vai começar a picar coisas para o vinagrete, e eu vou transformar o seu vinagrete num molho. Então é o seguinte, como é que você é com a faca? Me diz se você tem... Nós temos um kit gigantesco de produtos Tramontia, você tem que saber mexer neles. Acho que eu tô mandando bem. Vou te dar um pepino para testar esse negócio. Ótimo. Você vai ter que resolver esse pepino literalmente. Conta pra gente, por favor, por que essa é a sua receita favorita? Eu tenho uma companheira, o nome dela é Flávia, e ela, além de ser dentista, ela é Iron Man. Então imagina, nada pedala e corre, e ela adora polvo. Eu falei, gente, então hoje eu vou fazer uma receita especial. Vou fazer o polvo, mas você imagina, uma receita para uma atleta de altíssimo rendimento, necessidade calórica alta, ela precisava também de carboidrato. Ficou muito bom. Parabéns. E aí, Carol, curtiu cozinhar com a gente, passar esse momento na cozinha? Adorei, foi uma experiência incrível, muito bom. Que bom, e a gente fez bonito com a sua receita, então. Nossa, vocês fizeram muito bonito e eu amei. Ficou delicioso. Que bom. Bom, chegou a melhor parte agora, os seus prêmios, Tramontina. Eba! Você ganhou um kit Chef Century com 20 peças top de linha e um jogo de panelas de aço inox, Tramontina, que, minha amiga, você vai ter que convidar a gente para ir provar essas comidas que você vai fazer, viu? É isso aí. Olha, eu não só vou convidar, como eu vou replicar essa receita. Carol, a grande vencedora da promoção Receita Favorita da Tramontina, parabéns. Obrigada. Ó, minha primeira vencedora da noite e daqui a pouco a gente vai saber quem é a segunda. Bom, gente, obrigado, beijo pra vocês. Carol, liga pra nós, hein? Pode deixar. Pelo amor. Vocês estão super convidadas. Fechado. Tchau pra vocês, gente. Juízo, sorte da sorte, hein? Obrigada, Tramontina. Obrigada, Bandi. Muito bom.